E olha só, tudo isso aconteceu, um emaranhado de coisas, ali nas primeiras horas da manhã. Era cedinho, parece roteiro de filme. Esse homem, o agressor, que é ex-funcionário da vítima, ele teria roubado ali uma faca de um vizinho. Depois foi no motociclista e teria roubado a moto. Pegou a moto, foi lá no ex-patrão. Chegando lá, ele começa a agredi-lo com a faca, a esfaqueá-lo. E só para com a faca porque a faca quebra. Depois, ele ainda arruma uma machadinha e continua a agressão na tentativa de matar aquele homem. Não satisfeito, ele sai dali, levando, roubando uma caminhonete do homem e vai embora. Volta no vizinho, ameaça ali procurando álcool e depois a caminhonete aparece queimada. Então, nesse dia, esse homem ficou em estado gravíssimo e o agressor acabou morrendo. Nós vamos saber como ele morreu agora, porque está aqui comigo o Tenente Pablo, do pessoal lá do 13º Batalhão, que vai dar mais detalhes sobre essa história cabulosa, Tenente. Boa noite. Boa noite. Então, esse homem começou a ação delituosa dele desde cedo, 3 horas da manhã, onde ele invadiu a casa do seu vizinho. Ele furtou essa faca, onde ele iria utilizar ela mais tarde, por volta das 5 horas da manhã. Ele utilizou essa faca para roubar uma motocicleta de um motoboy. Ele pegou essa moto, utilizando essa moto, ele foi até a casa do patrão dele, ali ele pegou essa faca, esfaqueou o patrão dele, não contente com o esfaqueamento e ainda tentando ali matar o patrão dele, pegou uma machadinha, onde acertou a cabeça do ex-patrão dele. Pegou uma televisão, ele pegou uma televisão, colocou na caminhonete, saiu em fuga do local, em um setor, nas proximidades. Ele atiou o fogo nessa caminhonete, tentar despistar a polícia. E após isso, foi para a sua casa. O vizinho nos relatou, quando a gente chegou lá, que ele solicitou, no primeiro momento, um dinheiro para comprar etanol, no posto de gasolina. E ele falou que não tinha esse dinheiro. Então ele ameaçou esse vizinho também com uma faca, com outra faca já, que a outra já havia quebrado no ex-patrão. Ele se negou e entrou para dentro da sua residência, alegando que ele ia pegar esse álcool e atirar fogo nos policiais que ali aparecessem. A polícia de posse dessas informações, local até o local, onde tentou ali fazer a abordagem do autor de todos esses crimes, ele reagiu falando que não ia ser abordado, estava de posse da faca. Estava loucaço. Muito louco. Doido dentro da roupa. Sob efeito de entorpecente, com certeza. Ele tentou contra a vida dos policiais e os policiais, não tendo outro meio, eles revidaram essa injusta agressão ali do autor, disparando arma de fogo e ele foi a óbito no local. Isso foi ali na região do Antônio Barbosa, ali perto do Itatiaia, região norte de Goiânia. Sim, a ação delituosa dele começou em outros setores, no Parque das Flores, onde ele tentou contra a vida do ex-patrão e por fim ela acabou se finalizando lá no Antônio Barbosa. Olha que situação, que loucura, Silvia. Então o homem acabou morrendo, estava muito, muito louco, muito transtornado e agora o ex-patrão, que foi a vítima, luta pela vida e está em estado gravíssimo. Silvia? E a gente está em oração por ele, né? Tomara que Deus abençoe ele e a família dele. Obrigada, Branquinha, agradeço demais ao Tenente Pablo aqui, ao Soldado Paulino e toda a corporação, sempre protegendo a sociedade.